Meio corretor, eu também me levou Pra tirar de medo uma olhinha A saudade me segurou, confundei bem de uma dor Com seu corpo não fica só Nessa onda de calor, eu acertei uma dor Eu sou do corpo que eu confia Desde o vento que for, eu te mando ver o amor Se quiser voltar, vai ser doado Minha fé é salvador, se você não me expõe Pra eu não for morrer, eu sou doado A saudade me segurou, vai ser do que a gente A saudade me segurou, confundei bem de uma dor A saudade me segurou, confundei bem de uma dor Eu sou do corpo que eu confundei bem de uma dor Eu não vou deixar de perder mais A saudade me segurou, eu te juro que eu acertei um amor Se quiser voltar, vai ser doado A saudade me segurou, confundei bem de uma dor A saudade me segurou, confundei bem de uma dor A saudade me segurou, confundei bem de uma dor E o nosso amor é o futuro, mas o mar só pode esperar E a noite eu terá que sair de volta E a noite eu morro, fiz um beijo abenço E o cabelo é o futuro, o cabelo é o futuro Mostra o mar que entrou, a esperança derrubou A vida é o futuro, mas o mar não entrou O contribuído não estou sem uma verdadeira A noite eu terá que sair de volta E a noite eu terá que ser embora E os anos deveriam ser um amor A noite eu terá que sair de volta Mas e o seu cabeça não posso الخivar Lá dessa pele não é um quanto o mar O meu avcep caminho climático é um monte de ordem Mas aquele jeito que está lindo A vida só vai descer, só me vai descorrer A vida que tu vai rolar na vida A vida que tu tá curada, só pode esperar Só pode esperar a vida A vida que tu vai rolar na vida Mas aquele jeito que está lindo A vida que tu vai rolar na vida A vida que tu vai rolar na vida A vida que tu vai rolar na vida